Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.h.jtldi No vídeo de hoje eu quero testar com vocês uma nail artist super bonita que eu vi no Instagram com uma francesinha mais moderna e um detalhe marmorizado nas unhas que eu achei muito lindo Na verdade, quem criou essa unha foi a Nail Sunny, gente! Se você não sabe quem é a Nail Sunny, basicamente ela é uma nail artist que ficou muito famosa há alguns anos atrás, por conta das unhas peculiares dela, né, gente? Ela já fez umas unhas bem doidas por aí, umas unhas assim... Questionáveis, vamos dizer assim Mas no vídeo de hoje eu estalei uma bem bonita pra gente recriar aqui Eu me apaixonei de cara por essa nail art quando eu vi, eu já sabia que eu precisava trazer aqui pra vocês no canal Óbvio que eu vou dar os meus toques e o meu jeitinho, né, mas eu vou me inspirar nessa nail art aqui Então se você já quiser conferir esse tutorial barra teste de esmaltação Já vai deixando seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Então, gente, vamos começar logo essa esmaltação Inspirada na foto da Nail Sunny É uma esmaltação que não parece ser muito complicada, né, mais um detalhezinho, outro ali Exceto as unhas do meio, que vão ter aquele detalhe marmorizado, que é mais elaborado E hoje eu vou explicar pra vocês como é que faz Que na verdade, se não me engano, eu nunca fiz desse jeito que eu vou fazer hoje Mas vamos por partes Assim como vocês podem ver, as minhas unhas estão com um leve brilhinho Isso porque eu já removi a minha esmaltação anterior e passei as bases, né, pra ganhar tempo Antes de começar o vídeo Hoje eu tô usando duas bases A primeira delas é zero surpresas pra vocês Vocês já deviam imaginar que eu ia estar usando ela Que é a base fortalecedora da Impala Aquela amarelinha que eu tô sempre usando aqui no canal E por cima dela eu passei essa base para unhas fracas As minhas unhas não estão fracas, mas é porque eu tenho essa base aqui na minha coleção Tava com saudade de usar ela E eu acho que ela deixa a minha unha mais lisinha Principalmente quando usada por cima de outra base, né Então eu passei primeiro a base fortalecedora e depois a base para unhas fracas Ambas da Impala só porque eu quis mesmo Bom, a base da Nail Art, da Nail Sunny É aquela unha nude tradicional, bem clarinha, né, que a gente já conhece Como hoje eu quero usar um esmalte bem claro, que eu ainda não testei muito Eu não sei se ele vai cobrir logo direto Eu vou garantir, eu vou usar o Pérola da Risqué Antes de começar a minha esmaltação Que ele é esse esmaltezinho cintilante rosado aqui Tradicional, qualquer um serve, gente Você pode usar o Lua da Impala, o Pérola da Risqué Que é esse aqui que eu tô usando Qualquer esmalte cintilante clarinho, tá Só pra agilizar mesmo no processo da esmaltação E você não ter que fazer várias e várias camadas Esse truque do esmalte perolado é um truque antiguíssimo de manicures E é um truque que funciona muito, gente Economiza bastante tempo na esmaltação Considerando as camadas que ainda estão por vir Beleza, gente, com as unhas depidamente pintadas com esmalte cintilante Olha só, esse aqui é o efeito Parece que não passei nada, né, só um brilhinho Já limpei os cantinhos das minhas unhas E finalmente já vou começar a esmaltar com esmalte que vai servir como base Esse aqui é o Olho ao Redor da coleção Jubais da Impala E ele é um nude bem acinzentado, bem clarinho Que eu acho que vai servir perfeitamente pra nossa esmaltação de hoje Então eu vou começar esmaltando todas as minhas unhas com esse esmalte aqui Sem exceção Em absolutamente todas as camadas de esmalte nas minhas unhas Eu venho com essa ferramentinha limpando os cantinhos Assim como eu mostrei pra vocês na camada passada Eu acho que o resultado final fica completamente diferente Fica muito melhor acabado se você for limpando entre todas as camadas Mas se você não quiser ter esse trabalho, você pode limpar uma vez só no final Não tem problema, faça como você preferir É mais uma preferência pessoal mesmo Então, gente, com as unhas pintadas, né Fiz uma segunda camada onde precisava Já limpei os cantinhos e tô com elas completamente nudes Lisinhas, sem nada ainda Vamos começar a fazer as francesinhas Que vai ser a parte mais fácil dessa nail art Essas francesinhas, elas têm uma pegada mais fresh Não é aquela francesinha tradicional reta E também não é aquela mais tradicional ainda Que é meio abaulada Ela é mais pontudinha com um leve arco, tá Não é tão proeminente sim Se eu não me engano, a Sunny usou três cores Pra fazer as francesinhas nas unhas dela Eu não vou usar três, eu vou usar só duas Eu vou usar esses dois esmaltes aqui O primeiro deles sendo o olho grego da linha Dylos Faça Sua Sorte E o segundo, o Araras Online da linha Impala Reconect Além disso, eu vou contar com a ajuda de dois pincéis fininhos Pra me ajudar, tá O primeiro deles é o número 12 E o segundo é o número 8 Ambos são do kit de pincéis profissionais pra unhas da Macrylan Então, pra quem tiver interesse, já tem aí a referência Eu vou começar com um tom mais escuro Eu vou usar ele nas extremidades Ou seja, no polegar e no mindinho Eu tô pingando algumas gotas de esmalte aqui em cima desse papel na mesa Só pra agilizar o meu workflow, tá, gente? Mas se você quiser, você pode dosar o pincel de unha diretamente lá do aplicador, tá? Eu vou começar fazendo uma linha extremamente fina no topo da unha, tá certo? Tá vendo, gente? Tão fininha que quase não aparece na unha em si E a preocupação dessa linha ser tão fininha é mais no ponto central, tá? Porque a partir do ponto central, você vai descer pra o restante da sua unha Então eu vou começar daqui e vou subindo até o meio, tá certo? Olha só, até o momento a unha tá assim Você vai fazendo um leve arco até centralizar Assim como eu falei pra vocês, eu vou repetir com essa mesma cor Nessa do mindinho, pra ficar nas extremidades da mão, né? Com as francesinhas mais escuras já prontas, né? Feitas nos dedos mínimo e polegar Eu vou passar pro azul médio que eu falei pra vocês E eles eu vou fazer nos dedos indicador e anelar Inclusive, eu vou usar o mesmo pincelzinho, tá, gente? O 08 da Macrylan, mas obviamente eu já limpei no removedor de esmalte Preenchendo completamente as bordas e se encontrando no centro Gente, de longe, se colocar assim no fundo preto Parece até que as minhas unhas são estileto, né? O auge Só assim mesmo pra mudar o formato das minhas unhas Mas vamos lá, gente Vou repetir o mesmo processo que eu fiz nesse aqui Nessas outras duas unhas da outra mão E agora que os detalhes das francesinhas estão finalizados Eu vou passar um verniz extra brilho da Impala, tá? Pra finalizar essa esmaltação nessas quatro unhas Prontinho, gente Com as francesinhas todas finalizadas Esse aqui é o resultado delas Mais a unha do meio, né? Aquelas dando o dedo na câmera, né, gente? O auge Mais a unha do dedo médio ainda tá vazia E é aqui que a gente vai fazer aquele efeito marmorizado Vou pegar a minha cartelinha de novo, tá? Você pode usar um pedaço de caixa de leite Eu tô usando uma de caixa de chantilly Que é literalmente a mesma coisa, tá, gente? Qualquer embalagem, seja nesse esquema Papel, papel alumínio e plástico serve E também você vai precisar de um pincelzinho qualquer Que de preferência seja achatadinho Assim como esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá, gente? Esse pincel aqui não é de unha Ele veio num produto de maquiagem Mas, gente, isso aqui não serve pra maquiagem, né? Aí eu uso pra unha Inclusive vai ser muito útil no vídeo de hoje Pra fazer esse efeito marmorizado Você vai usar quantos esmaltes você quiser, tá? Hoje eu vou usar vários Mas se você quiser usar só uns dois ou três Por exemplo, os nudes e os azuis aqui Já seriam mais do que o suficiente Mas é porque eu sou extra, né, gente? Então eu vou começar pingando o meu nude Pode ir pingando sem dó, tá, gente? Vou colocar um pouquinho do azul Hortência da Risqué K-Popsie também da Risqué Que é um azul bem clarinho O Araras Online, né? Que eu já usei na esmaltação Nessas francesinhas aqui Vou colocar um branco tradicional, né? Da Impala Vai colocando no meio dos outros, tá? Vou usar o Toque de Amor da Verona Que, inclusive, é um dos meus esmaltes favoritos De todos os tempos E eu não uso há muito tempo E só pra fazer graça Eu vou colocar o Glitter Friends Da Verona também Que é um glitter prateadinho Só pra dar uns detalhes E aí, qual é o bapho, gente? Num palito Ou então num desses pincéisinhos artísticos metálicos Você vai vir criando padrões Na sua arte, tá certo? E aí, agora o truque com o pincel Você vai vir como se fosse uma pazinha no seu pincel Pegando o esmalte E jogando na sua unha Então, gente Já tô com o efeito marmorizado pronto Limpei as unhas fora das câmeras, né? As laterais Gente, real Olha só esse efeito Fica muito bonito Tô completamente obcecado por essas unhas O único problema pra mim É porque como eu inventei de colocar glitter No meio de tantos esmaltes cremosos Acabou que os cremosos tomaram conta de tudo, gente O glitter mal apareceu Então eu vou fazer uma camadinha por cima dessas unhas aqui Apenas do mesmo glitter que eu tinha adicionado, né? Que é o Friends da Verona Só pra não ficar sem glitter Ai, gente Ficou muito mais bonito Deixa eu mostrar a diferença detalhadamente pra vocês Ai, gente! Tá muito lindo esse efeito Vou aplicar na outra unha também Depois que o glitter assentou Eu vou aplicar também um pouquinho de verniz extra brilho Nas unhas com glitter, né? Que são as únicas que ficaram sem naquela hora Então aqui está, né? A camadinha merecida do verniz Pra finalizar tudo Eu vou aplicar um pouquinho de secante de esmalte Em spray nas minhas unhas Todas elas A mais ou menos uns 20 centímetros de distância Naquele modo intervalado Que eu ensinei pra vocês no último tutorial de nail art aqui do canal E com tudo isso feito A nossa manicure de hoje está concluída Gente, eu fiquei muito impressionado com o resultado Dessas francesinhas coloridas mais alongadas Nesse shape mais moderno E em especial, óbvio, dessa unha marmorizada Com esse glitter por cima, gente Que eu achei absolutamente tudo É aquela unha pra fugir do óbvio, né? Que começa no nude, mas termina toda detalhada E eu simplesmente amei Então é isso Se você gostou de aprender essa nail art Com essas francesinhas coloridas alongadas E essa técnica de unha marmorizada Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem De unhas De tutorial de maquiagem Tutorial de unha Comprinha de make Comprinha de unha Então, minha filha Já se inscreve aí nesse canal E vai rolando Que eu tenho certeza que você vai encontrar conteúdos Que você vai adorar Conteiros incríveis Não somente aqui no YouTube Como também no meu Instagram No Twitter E TikTok Nessas plataformas Eu também posto vários outros conteúdos Que não chegam aqui no YouTube Então, pra você ter um 360 do meu conteúdo Já corre pra me seguir Em arroba.hgtrd Em todas essas plataformas Comenta aí embaixo Gente, muito importante Esqueci de falar antes Comenta o que vocês acharam Dessas unhas Nossa, gente Eu realto Apaixonado Não posso ver nada azul também Que eu amo, né, gente O surto Mas comenta aí embaixo O que vocês acharam Porque eu amei Não se esqueça De compartilhar esse vídeo E o canal Com os seus amigos Com tudo isso dito Acredito que nós já estamos chegando No finzinho do vídeo Eu sou a Gabriel Jovan Muito obrigada por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you Transcrição e Legendas por Quintal